A vítima é uma mulher jovem, com um futuro brilhante pela frente. Ian Cavale do Amaral foi assassinada de forma cruel. O principal suspeito é o seu próprio companheiro, identificado como Rony Veras Nogueira, de 41 anos, que é proprietário de um posto de combustíveis e de uma churrascaria. O caso foi registrado nas dependências da residência do casal, que fica localizada na Avenida Gonçalves Dias, no centro do município de Dom Pedro. O crime aconteceu na noite do último sábado. De acordo com a polícia civil, o assassinato de Ian Cavale, que tinha 26 anos, teria sido motivado por ciúmes. O casal discutiu em casa. E, em seguida, a vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Ianca não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. Um crime de feminicídio ocorrido na cidade de Dom Pedro, no dia 30, último, que causou uma revolta muito grande na população, na sociedade, nos policiais, pela crueldade com que o crime foi praticado. O marido matou a própria esposa, possivelmente com sete ou oito disparos de arma de fogo. O empresário de 41 anos foi preso na noite de segunda-feira, na zona rural do município de Vargem Grande, após a polícia civil receber a informação de que ele passaria pela cidade em um veículo Hilux. A informação que chegou para nós, da polícia civil aqui de Itapecuru Mirim, de Vargem Grande, é que possivelmente ele estaria, ele passaria numa estrada ali no povoado Pedra Grande, em Vargem Grande. Não sabíamos maiores detalhes, foi denúncia anônima, então nós não tínhamos, assim, elementos robustos para saber com exatidão o momento em que ele passaria. Nós deslocamos para essa região, somamos as forças com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, com a equipe de Vargem Grande, e quando estávamos lá já quase para ir embora, já tinha anoitecido, passou um carro em alta velocidade, nós resolvemos fazer abordagem, e no momento da abordagem foi constatado que ele realmente estava no carro, mais precisamente no banco de trás, e nós conseguimos, então, fazer a abordagem, constatamos que ele não estava armado no momento, estava embriagado, e foi possível cumprir essa prisão preventiva, que fora decretado também, lá pelo Fórum de Dom Pedro. A delegada de lá, que cuida do caso, titular da delegacia, se deslocou até a cidade de Vargem Grande, em Vargem Grande nós entregamos o preso para ela, que foi apresentado no SHPP de São Luís, e vai responder pelo crime de feminicídio. Quero parabenizar os policiais que não almoçaram, que não foram ao banheiro sequer, porque num piscar de olhos, eles teriam passado na estrada vicinal, estrada de chão, e nós o perderíamos. Então, foi possível localizar, graças ao esforço de todos, a competência e a vontade de fazer com que esse indivíduo pagasse por esse crime grave que ele cometeu, e eu só tenho a parabenizar a todos que participaram dessa importante prisão. Segundo a polícia, no momento da prisão, o suspeito estava acompanhado de sua irmã e também de um advogado. Ele estava acompanhado do seu advogado, do seu cunhado e mais uma pessoa. Acreditamos aí num possível favorecimento pessoal, mas, enfim, nada foi provado até o momento, o mandado de prisão era só contra a sua pessoa, e assim foi feito. O mandado foi cumprido, as comunicações foram feitas, esperamos que ele receba uma pena severa do Poder Judiciário, uma manifestação forte com relação ao Ministério Público, é o que esperamos, em razão da gravidade deste crime e a comoção que causou em toda a nossa sociedade. E provavelmente a intenção dele era fugir aqui do Estado. Possivelmente iria fugir, me parece que tem uma condição financeira muito boa, e a chance de nós não o encontrarmos mais era grande, mas a ação foi pontual, só tenho a parabenizar, e o resultado está aí para que todos vejam e acompanhem daqui para frente. Ian Cavalli e Rony Veras haviam se casado em 2021. Juntos, eles tiveram uma filha, que agora tem um ano de idade, mais uma criança ófã, que perdeu a mãe por conta de um ciúme possessivo. Com a prisão do suspeito, o desejo da família e também da polícia, é que ele pague pelo crime cometido. A família da vítima, com toda a certeza, sofrendo muito, as pessoas, as mulheres, se colocando no lugar da vítima, algo que causou uma repugnância grande por parte da nossa sociedade, em nível nacional, não diria só estadual. um crime de grande comoção e que o desfecho foi a prisão do autor.